Fala galera, beleza? Você tá latindo aí por quê? Isso é uma novidade do canal que eu vou mostrar para vocês já já. Infelizmente nós perdemos o Boxer, uma tragédia aqui, teve uma doença, não descobrimos o que era e perdemos o Boxer no início de 2023. Eu nem fiz vídeo, não tem clima para isso. E mais ou menos algum tempo atrás, uns dois meses atrás, a gente comprou um cachorrinho novo. E ele já tá aqui com a gente. Vamos conhecer então, vamos conhecer a Pantera. Oi Pantera, cadê você garota? Cadê você? Já vai aparecer no canal, né? Vamos brincar de bolinha? Vem cá. Pega a bola lá, Panta. Essa é a Pantera, gente. Olha que coisa mais fofa. Você, hein garota? Você é muito safada. Me dá a bola aqui. Olha o pelo da bicha, gente. Olha o pelo da bicha. Vamos lá, vamos lá. Dá essa bola pra mim. Vamos lá, ó. Vai lá, pega lá. Olha isso. Olha que coisa linda. Mito, vamos parar de latir um pouco? Obrigado. Olha aí, a Pantera. Pantera. Tá aqui a Pantera, a nova princesa do canal, fazendo parceria com o Mito agora. Pantera tem seis meses e a raça dela é Amistad. É Amistad, ó. O peitinho dela branco, parece uma lontra. O pelo dela é cinza, dizem que é um azul, tá? E dizem que ela não vai crescer muito mais do que isso. É da mesma família dos pitbulls, só que falaram que é bem mais mansinha e bem mais calma. A gente não queria um animal bruto, não. E a gente tá adorando ela. É muito bagunceira ainda, né? Parece um ratão, né, gente? Olha aí, ó. Amistad. Não é das mais bagunceiras, tá? Não é absolutamente não. O que que ela tá fazendo aí? Vem, Pantera. O Mito, que é o nosso vira-lata. Parece um gold retriever da roça, mas não é. E a Pantera. Pantera, vamos lá fazer um vídeo? Vem. Vamos lá falar de você? Já que o vídeo agora é pra falar dessa raça Amistad, que é você, garota. Vamos lá, garotona. Vamos. Vem cá. Vamos fazer o vídeo de você. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Vem. Não tem bolinha? Cadê a bola? Aqui, ó. Pega a bola aqui. Olha aí, gente. Que coisa mais fofa que é. É uma fenhazinha, tá? Dizem que não vai crescer muito mais do que isso. Por enquanto, tá ali, ó. Brincando. Adoro a brincadeira bruta. Deve ser da raça. Tá aí, ó. Ela é cinza, gente. E o pelo dela brilha. Coisa mais linda. Me dá essa bola aqui. Me dá essa bola aqui, seu Pantera. O nome dela é Pantera, né, Panta? Desce a bola aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, uma orelha dela levanta, a outra não. Lógico que a gente não cortou a orelha nem cortou o rabo dela. Ela tá original de fábrica. Pega a bola. Tá lá, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui a bola, ó. Ó, 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 ó. Pega a bola. Sua, garota. Vem cá, vem cá. Vem cá pra mostrar pra você no canal como é que você é. Deita aí. Deita aí. Senta aí. Deita aí. Deita aí. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse ratão? O pelo dela é a coisa mais linda. A coisa mais fofa do mundo. Olha aí. A mulher dela é Pantera. A nova bruta do canal. Tá vendo que o focinho parece branco? Por causa do pelo, ó. O pelo brilha. Olha aí. Me dá aqui. Me dá. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa raça? Já conhecia? Vamos ver. Vou mostrar pra vocês o crescimento dela. Falar que ela tem seis meses. Pra mim, tem três. Será que ela vai crescer mais do que isso? Tá pequenininha. Pelo bonito, ó. Pelagem bonita. Cheirosa. Tomou banho hoje. Olha aí. Coisinha fofa. Dá bola aqui. Vamos brincar de bola, vamos? Caramba. Vamos brincar de bola. Vou jogar a bola e você vai pegar, tá bom? Pode ser? Pode ser forte, hein? Vai pegar a bola, vai. Olha como ela corre. Boa, garota. É isso aí, galera. Depois eu faço um vídeo explicando as primeiras impressões da raça Amistad. Ainda filhotinho, não dá pra tirar algumas conclusões, não. Como todo filhotinho bagunceira, etc. O que chama a atenção dela é esse pelo dela. Azulado, né? Conforme a luz pega, vai fazendo tons diferentes. E vou mostrando pra vocês a evolução dessa safada aqui. Será que tem raça isso? Será que você vira lata? Será que me venderam errado? Já falaram que você é falsa. Acho que você é falsa, não. Acho que você é verdadeira. Mas a gente vai acompanhar o crescimento dela. Olha lá. Agora sim, ó. A manchinha dela, tá? Parece uma lontra. Ó. Castrada. Há dez dias atrás. Pra não ter complicação com o mito. Tá aí os pontinhos dela. Olha que coisinha mais fofa. Olha aí. Abre as pernas que nem uma perereca, né? Olha aí. Manchinha branca, igual uma lontra. Esticando a perna. Olha aí só, fazendo bagunça. Essa é a pantera. Né, panta? Que cachorro tem nome e já tem apelido, já. Tá aí. E você, já conhecia essa raça, gente? Olha aí que coisinha mais fofa. Tem tinta branquinha, né? Tá nova. Boa. Boa. Então é isso aí, galera. Essa é a pantera. A nova bruta do canal. Vamos acompanhar a evolução dela. Vamos ver se vai ficar grande. Se vai ficar safada. Se ela é obediente. Se não é. Vamos ver. Só o tempo dirá. Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.